Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight, galera. Tão vendo aqui que tô com essa garotinha bonitinha, que o Mafio costuma jogar, que tem uma caveira na camisa, velho. Tô aqui com o Zexame Bolado, Bacon, Dex, Mafio e Alesudo. E aí? E aí? Fala aí, pessoal! Quem é o caçador? É o tio Bacon Bolado. Então vambora? Vambora. Então beleza, partiu, galera. Ô Veno, esse mapa aqui é diferente. É diferente? Tem uma casa diferente aqui, eu nunca vi ela. Não, esse... Não é não, mano. Não, não. Ou eles modificaram ele. Será? Daí vem a casa daqui a pouco. Mas o que que tu achou da casa? O que que tem a casa, Bacon? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Já estão mexendo. Não, vai falando com a gente, Bacon. Não, não posso. Eu tenho que matar o cara. Não, sério, o que que tu acha que tá diferente da casa? É uma casa diferente. Não é a mesma de sempre, não. Será? Certeza. Eu vou acertar aqui, depois eu vou pra lá pra casa pra ver como é que ela é diferente mesmo. Eu acho que não é. Isso que ele tá aqui, véi. Isso aí é aqui. Caraca, isso é interessante demais. Aí tu quer te... Eu não posso ficar aqui, Ale, infelizmente. O que? Ele tá dando uma lé nele? Isso aí, né? Eu tô no milharal me escondendo. Aí, Ale, vem, vem, vem. Cadê tu? Ah. O negócio aqui. O que eu tô gritando é uma fio ou é a... Não, não. Ainda não comecei a gritar, não. A bichinha do bacon. Agora fui eu. Lol. Calma, calma, calma. Cadê vocês, galera? Ale, não erra. Nós tão por aí perdido, rapaz. Tá tranquilo, Ale. Tá profissional agora. Tá com essas luvas aí, verde, todas sanguentadas. Pô, isso aqui é acostumado a ligar a girador. Eu gostei daquela... Daquele carinha da roupinha do Restart. É o que é dele, amorzinho? Ah, ele tem um bonézinho rosa e a luvinha rosa. Ai, caraca. Ah, caraca! O que foi? Errou. Errou. Isso mesmo. Vai pro pé. Aí, boneque. Aí, boa, boa, boa. Essa banda é andar por alguém. A fuzinha tá acertando tudinho. Esse mapa aqui não gostaria, não. Ah, por que, baby? Eu gostei. A bruxa não é boa, né, não. Lol. Por que, baby? Fica dessa casa aqui. Ó, Vena. Ai, caraca. Não tem que ver, não. Galera! O que foi, velho? Help me! Na hora que eu tô na casa, eu entrei na casa, veículo. Que isso, meu Deus? O que tá acontecendo aqui? Vocês me deixaram confuso. Eu não sei nem quem consigo. O que tá acontecendo? Eu levei um buduado. Alguém quer me consertar? Eu ia te achar o conserto. Por que eu não bati? Não sei. Caraca, tu sumiu nessa merda desse milharal. Esse mapa é novo mesmo. Aquela casa é muito maneira, mano. Clarinho lá dentro. Ai, chamei a atenção dele pra salvar o Vena. Ele veio em mim e me perdeu. Dukes! Lol. Boa. Ai, caraca. Esse milharal é difícil. Eu sou não, eu só tenho sorte. Só tenho sorte. Esse milharal é bom, Beico, pra tu. É nada. Todo mundo tá ficando camuflado. O Ale já fugiu nele. Eu não tô conseguindo reparar o motor. Eu gosto de ter esse milharal, ó a beça. Vai, tem um motor aqui que ele tá tipo 100% e eu não consigo clicar nele. Mas ele não tá aceso. Aí, liguei um aqui, mano. Boa. Ih, Beico. Como tu me achou? Como tu me achou? Eu sabia que você tava aqui. Como? Eu tinha te visto. Sai e me esconder atrás da pedra? Não, atrás da pedra não, mas eu vi que você tava ali. Maldito. Entrando ali. Eu tava quase acertando o Gera, velho. Que isso. Vai pra que ele Gera, galera. Vai pra que ele Gera. Não vai nada, que ele tá voltando pra ir. Sai de dinheiro, sai de dinheiro. Ele teleportou. Que isso. Cadê? Não brinca comigo. Não brinca com o meu psicológico. Não brinca com o meu psicológico. Eita. Tubox é bom, Mafio. Tubox é bom. Opa, olé. Olé? É só orelha? Assim? É olé? É assim que chama olé? É. Olé assim, ó. Assim? É, velho. É. É assim que funciona olé? É. Ai, 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 ai. Pegou o Mafiozinho? Pegou eu vendo. Nossa, Mafio, não tem nem chance pra... Eu cheguei mais de um aí. Não conseguiu pra se ver, velho. Ops, você viu? Opa. Opa. Temos que salvar o Mafiozinho. Eu não gosto de ficar precário. Ai, valeu. Eita. Salvar o Mafiozinho? Salvar. Pô, Alessudo, mão de... Tesouros. Aham. Alessudo, leve essa porrada aqui. Ó, o portão tá aberto, hein. Tá aberto? O portão tá. Eu não vi onde que ele deu o respawn. Agora vai ser o osso, pô, eu acho. Ah, pode crer, pode crer. Tem alguém preso? Não, eu não tô preso não, mas eu tô fazendo uma paradinha legal com o Bacon aqui. A menina tá coitada. Tá naqueles dias das mulheres. Ai! Ai, ali, ali. Se liga, se liga, eu não tô fazendo. Ai, eu tive que ir embora. O Beco chegou, eu tava escondido, mano. Vem cá, vem cá, vamos fazer uma mensagem. Vem, vem, vem. O Beco fugiu já? Eu fugi, o Beco chegou em mim. Eu tava ali atrás, tá ligado? Aham. Ih, já era vocês. Tá tranquilo, tá tranquilo. Acertou em um. Pegou não, pegou de raspão. Tá atrás do Mafio. É isso, cara, é muito hack. É muito hack. Vem cá, Ale. Tá, alguém tem que ficar comigo, senão eu fico sozinho, velho. Não pode. Pegou o Alezudo. Tá tranquilo, eu vou me soltar, sou bem forte. O que que tu tá fazendo, Mafio? O Mafio tá fazendo uma bomba, mano. Relaxa, eu tô fazendo um bagulho muito doido aqui, velho. Olha, Ale. Me liga, é vendo? Tô vendo, tô vendo. Pô, Bacon, eu não quero ficar aqui, não. Fica comigo, Ale. Tem família, mano. Boa, Leitãozinho. Ih, Mafio, tá longe. Já era. E o Beco tá na Alema, Mafio. Eu sei. Tô escutando o coraçãozinho batendo. Ah, Fiô, se eu fosse você, eu salvava, mano. Eu vou ficar aqui com o Beco. Quer ficar com o Beco? Quero não. Já era, Fio. Ih, já era, já tá nascendo os ganchinhos nele. Ah, eu já tô sentindo. E o Mafio meteu o pé. Obrigado, Ale. Me dá um abraço, Ale. Ô, Beco. Você tentou me salvar, mano. Não tinha como não fugir, velho. Ele tava me ouvindo. Não, Ale. Morre. Fique comigo. Sensacional. Meu Deus. Ai, minha tela tá ficando toda encrentada. Pera, eu tô tentando me bater. Esse mapa é muito bom, meu. Tá doendo, mano. Tá doendo? Calma, tô tentando cortar os braços. Que louco. Ai, peraí. Olha ali. Ó. Não adianta resistir, mano. Bom, muito bom. Olha ele indo pro inferno. Estou indo pro céu. Não. Beleza, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Valeu todos os cabeçudos que participaram. É nóis. É nóis. Deixa aquele like, galera, nos vídeos que estão aí. Muito importante. Obrigado, Silvio. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.